Rancho Pequeno Virou fogueira, eu queimei de desespero E botei lá um letreiro, avisando a quem passar Que aquelas cinzas que eu deixei lá no terreiro Foi do rancho derradeiro que eu fiz pra nós morar Mais adiante, uma cruz de peroteira Onde a minha companheira hoje pede pra rezar Minha cabocla, ó meu Deus por caridade Faça com que esta saudade eu possa suportar Ela era tudo que na vida eu possuía Era minha companheira nessas noites de luar Agora viva, para mim não tem valia Já não tenho companhia Quando garra serenar Do meu ranchinho Restas cinzas que guardei Ainda lembro com saudade Da cabocla que eu amei